A partir de 7 de abril, o motorista que passar pela Conselheiro Nebias nos horários de pico vai ter mais chance de chegar ao destino sem aquele para e anda dos últimos tempos. Tá ruim, principalmente na França de Glicério ali, que a pessoa corta a França de Glicério, o sinal fecha e eles fecham com os amigos da Conselheira e fica tudo parado. A fluidez do tráfego vai ser garantida com uma mudança nas regras de estacionamento na avenida. Para aumentar o espaço dos veículos, será proibido estacionar ao longo da via, das 7 às 11 da manhã, no sentido Praia Centro, entre a rua Amilcar Mendes Gonçalves e Abitencourt. Do meio-dia às 8 da noite, a proibição é no sentido Centro Praia, entre as ruas Borges e Governador Pedro de Toledo. A Avenida Conselheiro Nebias, o trânsito é complicado como nas outras também, no horário de pico. Inclusive no sentido Cidade Centro de Manhã, é mais complicado ainda, né? A expectativa da CET é que as novas regras ajudem a eliminar o bloqueio de pista cada vez que os ônibus param nos pontos e contribuam para ultrapassagens mais seguras. Espera-se também que o tempo de viagem pela avenida caia 35%. Deveria tirar mesmo, em conjunto com o CET, não sei como é que fazia, porque atrapalha mais, né? Só transito por aqui, pra mim, é muito bom. Acho que vai ser muito bom. A Avenida Conselheiro Nebias 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 A Avenida Conselheiro Nebias